até Paranaíba, porque por lá, uma moradora denuncia vizinhos após Pitbull solto quase atacar a filha. Quem tem os detalhes, o Alex Santos. Situação de abandono e quase ataque à filha fez uma mulher de 41 anos denunciar seus vizinhos por maus tratos a dois cachorros da raça Pitbull aqui em Paranaíba. Segundo a mulher, moradora do bairro Santa Lúcia, os animais apresentam magreza e vários hematomas pelo corpo. Conforme a mulher, a polícia civil, os Pitbulls foram soltos há cerca de dois dias e ela acredita que foram despejados da residência. Além disso, esses animais têm colocado em risco não só a segurança dela, como também dos moradores da região. Porém, na última segunda-feira, olha só, um dos animais tentou atacar a sua filha quando elas passavam pelo local. Mas um dos moradores da residência conseguiu evitar o ataque. Ela então resolveu procurar a delegacia para denunciar a situação, temendo pela integridade dos animais e também o risco aos pedestres da região, pois esses animais estão soltos e sem os cuidados necessários.